Dona Lenir vem em busca de um pediatra para neta na unidade básica de saúde de José de Anchieta na Serra, mas não conseguiu. Ela foi encaminhada para outra unidade. A consulta foi marcada para semana que vem. Eu vim buscar uma ficha para ela, porque ela está com crise de bronquite e infelizmente só dia 23 do 3 que vai ter a vaga. É a primeira vez não, sempre tem esse problema. Pediatra tem muito tempo que não tem pediatra aqui nesse posto. Além de pediatras, as pacientes que dependem de atendimento de ginecologia aqui na unidade básica de saúde de José de Anchieta, também reclamam da falta de profissionais especializados. Agora mesmo a menina vem ali marcar a consulta para o filho dela, que está com um nódulo no pescoço, só vai marcar depois do dia 20. Aí depois do dia 20 marca para não sei quanto tempo, depois consulta, aí vai fazer os exames, aí volta para o enfermeiro. Por se o enfermeiro achar conveniente, ele manda para o médico. É difícil. Tem que ir para o UPA, aí chega lá no UPA e pergunta, cadê? No seu bairro não tem unidade? Não tem. Se a gente falar que não tem, tem. Que não atende a gente, atende. Só que não tem pediatra e nem ginecologista, né? Aí fica uma situação complicada, né? Para o povo. O subsecretário de saúde do município, parece que as unidades básicas de saúde oferecem um atendimento de médicos da família, que encaminham os casos específicos quando necessário. Nós temos quatro equipes completas de estratégia de saúde da família, onde o médico está capacitado a atender a família como um todo, desde o recém-nascido até o idoso. É um médico que se aproxima da família, que entende que tem uma ligação com aquela família que é cadastrada. Aqueles casos em que ele não consegue resolver, que é um caso muito específico, ele encaminha e nós temos a nossa referência, que é na unidade regional de Boa Vista. Esses casos que têm que ser encaminhados, o paciente sai daqui já com a agendada, com a consulta marcada na regional. Agora, a ideia, inclusive é uma proposta até de uma diretriz do Ministério da Saúde, é que a gente fortaleça cada vez mais essa estratégia de saúde da família, para que esse médico esteja com ferramentas para cada vez ser mais resolutivo.